Os estudantes interessados em concorrer a bolsas do programa Universidade para Todos, o ProUni, tem de hoje até quarta-feira, dia 11, para fazer a inscrição pela internet. Para o segundo semestre deste ano, vão ser oferecidas 115 mil bolsas de estudos parciais e integrais em 943 instituições particulares de educação superior. Serão ofertadas vagas em mais de 22 mil cursos. Para se inscrever, o candidato deve ter participado do Enem e ter tirado no mínimo 450 pontos. Para mais detalhes, basta acessar a página do ProUni na internet.